O fogo começou ainda no início da manhã de hoje, nesta casa, no bairro da Imaculada, na cidade de Baier. De acordo com o dono da residência, o incêndio começou em um quarto que fica aqui, indo por esse beco, fica lá atrás, onde nós não temos acesso porque o corpo de bombeiros isolou a área para fazer a perícia. No momento do incêndio, seis pessoas estavam dentro da residência, mas lá dentro do quarto só tinha uma criança de apenas um ano e alguns meses, filha do dono da casa. A criança ficou queimada e foi levada para o hospital por familiares. Eu saí de cá porque minha mulher ia trabalhar, porque eu sempre deixo ela até aqui, no portão. Aí um minutinho, minha mãe sentiu um cheiro de queimado, mandou ver se foi meus irmãos que estavam fumando cigarro na cama. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha nada, tudo normal. Aí quando eu chego na cozinha, eu vejo meu filho chorando, mas até aí eu não vi fogo nenhum. Aí eu entrei para pegar meu filho, quando eu me viro para sair, o fogo já tinha pegado a carro todinha. Pegou fogo no beijo? Foi, aí eu tentei tirar a criança também, não estava nada a conseguir. Eu peguei e corri com ele. Aí entreguei a minha esposa, minha mãe, que correu com eles para o hospital. E eu estava tentando apagar o fogo. Tirei o bujão, mas já tinha pegado tudo já. Tudo, não sobrou nada.